Olá aluna, olá aluno do segundo ano, como vocês estão? Eu espero que muito bem. Hoje na nossa aula de arte o tema é o que é cor? Vocês já pensaram nisso? Vocês já observaram que as cores estão por todas as partes? Olha só como eu estou com tantas cores aqui em volta. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o que é cor. Me acompanhem por favor, pegue o seu livro didático de arte que tem aí no seu material e me acompanhem. Vamos lá, é este livro aqui grandão, é o livro de arte do segundo ano. Vocês vão abrir lá na página número 5, ok? Não está com o livro? Pause o vídeo, vai lá, pegue o livro e vamos comer. Então olha só, a primeira imagem que vocês têm aí, no livro de vocês, eu trouxe aqui também, é essa, não é mesmo? E aí está perguntando assim, quais são as cores que aparecem nessa imagem? Nós temos várias cores que aparecem aí, não é? São guarda-chuvas coloridos, azul, roxo, azul claro, azul escuro, amarelo, verde. E fora o azul do céu que está aí no fundo, não é mesmo? Imagem muito linda, não é? E olha só, quais as cores são encontradas com mais frequência na natureza? Se nós vamos para o campo, por exemplo, eu só vou trazer este exemplo para vocês, é só para a gente, para nós pensarmos juntos, se eu for para o campo, se eu for para uma fazenda, qual é a cor que vocês mais vão perceber? É a cor verde, não é mesmo? É o verde da natureza, é só um exemplo que eu trouxe para vocês, tá? E comecem aí a observar as cores que estão em volta, as cores que estão no ambiente, na cidade de vocês. Vamos lá, olha só, na próxima página, me acompanhem, que nós vamos ler juntos, a cor, ela é um elemento importante. Nas artes visuais, ok? Os artistas, como a Tarsila do Amaral, que vocês já conhecem algumas imagens ou alguma tela dela, não é mesmo? Alguma pintura, alguma obra. Os artistas, eles utilizam cores para transmitir a sua forma de ver o mundo, não é? De perceber tudo em volta e elas podem combinar entre si, formando várias outras cores. Vocês já estudaram comigo sobre as cores primárias e secundárias, não é? As cores primárias são essas que estão bem aqui, ó, bem nesse triângulo aqui no meio, a amarela, azul e a vermelha, que quando combinadas, olha só, vamos fazendo as combinações e vão acontecendo ou vão se formando outras cores, ok? Então, olha só, nós temos logo aí na página 7 as cores primárias, que são azul, amarelo e vermelho e quando elas se misturam com outras cores, são formadas, são formadas outras cores que são chamadas as cores secundárias. Me acompanhe no livro, a imagem aqui nos slides está um pouco pequena, mas dá para ver que as cores primárias, quando elas se juntam, quando nós somamos, elas formam estas daqui, que são cores secundárias. E o que foi que a professora fez em casa? Eu sugiro, sem fazer bagunça, com o acompanhamento do papai e mamãe ou dos seus responsáveis, que façam essa experiência. Olha só, eu fiz em casa para trazer para vocês e mostrar que realmente quando nós somamos, ou olha só, eu fiz nessa mesma sequência que está aí no livro, eu juntei o amarelo com o vermelho e consegui o laranja. Eu fui fazendo com o dedo mesmo, tá, criança? Peguei um pouquinho de tinta lá dentro do potinho de tinta mesmo e fiz um círculo, aqui outro círculo. Então, olha só, o amarelo mais o vermelho eu consegui realmente o laranja. Fui fazer a experiência. O azul, perdão, isso, o azul mais o amarelo e eu consegui, olha que verde bonito. Agora, esse daqui foi o mais difícil que eu encontrei, que eu encontrei mais dificuldade para fazer. O vermelho mais o azul. Aqui, para fazer a mistura dessa cor e sair um roxo, esse roxo meu ficou um pouquinho mais escuro que o roxo da imagem da página 7, não é? Que nós temos aí no livro. Com um pouquinho mais escuro. Por quê? Eu tenho que colocar mais vermelho e só um pinguinho de azul. Então, eu fiz várias tentativas para conseguir esta cor roxa, certo? Então, fiz a experiência. Sugiro a vocês que tentem fazer também, se vocês têm aí uma tinta guache no material escolar de vocês. É só uma sugestão, tá bom, crianças? Não é tarefa de casa. Eu quis fazer para vocês para mostrar que eu fiz a experiência em casa. Então, essa daqui foi feita por mim, ok? Então, seguindo, olha só, na próxima página. Lá na página 8, nós temos aí um desenho muito bonito. E como nós vimos, além das cores apresentarem classificações próprias, que são as secundárias e primárias, elas também podem ser aplicadas por meio dos mais diversos materiais, como os lápis de cores, não é? Que nós podemos perceber nessa imagem que eu trouxe para vocês e que vocês têm aí no livro, na página 8. 8, que tal a gente investigar esse material? Quais as possibilidades de pinturas que o lápis de cor nos oferece? Ou seja, a gente pode pintar de que forma com lápis de cor? Então, olha só, aqui, olha, houve uma mistura de várias cores para ir formando essas cores diferentes com lápis de cor. Aqui está um pouquinho mais escuro, aqui está mais claro. Então, são as possibilidades de traços e cores e misturas que o lápis de cor também nos dá. E aqui, me acompanha aí no livro, que aí com o livro na mão, vocês vão conseguir visualizar melhor as diversas formas que o lápis de cor pode... As diversas formas de traço, não é? De traçado, em várias direções vocês podem colorir e encontrar várias maneiras de colorir aí o que vocês desejarem. E aqui também, olha, uma maçãzinha que dá a sensação de profundidade. O que é profundidade? Quando a gente olha e dá a sensação de que ela está aí, assim, arredondadinha com uma luz, não é? Então, olha só, com o lápis de cor é possível criar a impressão de profundidade por meio de efeitos de luz e sombra. Como você pode ver aqui, essa luz que foi colocada aí na maçã dá esse efeito assim, como se ela tivesse aí redondinha, iluminada, profunda. E veja, aqui desse lado, nesse texto, vamos ler, veja, ao lado, um exemplo de desenho feito apenas com lápis de cor, usado das maneiras que aprendemos anteriormente. Então, é este desenho aqui, né, que nós temos, que nós já estávamos observando. E, claro, a professora Angelita foi tentar fazer também. Então, eu sugiro a vocês que também tentem fazer aí, olha só, eu tentei fazer uma pera. Aí, eu tenho uma maçã, nós temos uma maçã. E aqui, eu tentei fazer uma pera. Vamos ver se vocês conseguem ver bem. Segurar aqui. Tentei fazer aqui a iluminação, que são essas partezinhas mais claras. Aqui, como se fosse uma sombra, um sombreado. Aqui embaixo, como se ela estivesse fazendo uma sombra também. Vou me aproximar. Meu rosto vai sumir. Tá bom? Então, eu tentei fazer. A professora não é desenhista. Mas, eu quis fazer para que vocês pudessem perceber que é bom a gente testar. Então, testem aí as habilidades artísticas de vocês também, certo? É só uma sugestão. Não é tarefa de casa. Vamos desenhar, gente. É muito bom, certo? E também trouxe este efeito aqui, olha. Que vocês já, já vão fazer como tarefa de casa. Um cora. É o meu coração para vocês. Ficou bonito, não? Ok. Vou tampar meu rosto para que vocês possam ver melhor. Essa daqui é uma forma de pintar em que a gente junta vários lápis. No livro de vocês vai ter um exemplo com uma liguinha. Mas, eu coloquei aqui uma fita crepe e juntei os lápis. Todos eles, é importante que todos eles estejam aqui bem posicionados. Todas as pontas. Para que você possa fazer o efeito aí. Ou o desenho que vocês desejarem. Tá bom? Certinho? Então, vamos lá. Seguindo. Dito isso, vamos às atividades. Vocês vão fazer, então, no livro de artes. Que é esse daí que vocês estão me acompanhando. As atividades da página 9 e da página 10. Ok? Feitas as atividades, vocês já sabem. Registrem e nos enviem no número do WhatsApp que aparece no final do vídeo. Ok? Crianças, cuidem-se muito, por favor. Tá bom? Um beijo. Tchau. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma